E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com o nosso 3x3, rumo ao topo aqui com a participação de vocês. Hoje eu estou com o Mizzy e com o Gabriel Biel e eu queria mandar um salvo especial para o Mizzy, que ele sempre me ajuda aqui no canal, nos comentários, porque direto tem comentário de pessoas perguntando coisas que eu sempre falo nos vídeos, tipo a come é PSN, que dia eu gravo e essas coisas. E o Mizzy está sempre lá respondendo por mim, porque sabe que está cada vez mais difícil responder todo mundo, então eu agradeço muito a ele por me ajudar nos comentários. Não só ele, a todos que ajudam também, beleza? E vamos lá jogar, então eu tenho que fazer alguma coisa. Ah é, lembrei, mostrar o carro que eu criei aqui, que quem escolheu foi o Dudu T. Mano, ele pediu uma configuração sensacional, o comentário dele foi perfeito, acho que foi o comentário mais perfeito que eu já vi, porque ele escolheu certinho cada item de cada cor do carro, então ficou configurado desse jeito aqui. Deixa eu só mostrar o boost para vocês, esse aqui no azul e... opa, o boost... ué? Ah, o boost não está configurado certo? Ah é, o boost vermelho no carro vermelho, beleza? Então vamos lá jogar, então, ó, muito foda o Decalc, o Mystery Decal ali do Gabriel. Bom, bora lá, deixa eu só ver aqui que nível que a gente está. Desafiador 3 Divisão 5, eu acho que uma vitória só a gente já sobe para o Desafiador Elite, que é igual ao que eu estou ali no 2x2, beleza? Bora começar então, cheio de falatório, que aqui não é vlog, mano, aqui é gameplay. Bora lá então, primeira partidinha aqui, e rapaz, ó, já comentem aí se você quiser que eu jogo com alguma personalização de carro diferente, eu estou escolhendo as melhores, quanto mais detalhado você fizer, mais chances tem de eu escolher, beleza? Bora lá então, cai o carro azul, que foi o que eu menos curti, que é o carro verde com o Decalc azul, espero que eu tenha montado certo. Ih, o Gabriel não conseguiu entrar? Nossa, eu odeio muito quando isso acontece. Bom, o Gabriel tinha caído, agora ele já voltou, espero que não caia de novo. Tem dia que o Rocket League é muito troll, mas uma vez esse a gente consegue, e aquela partida lá tinha caído contra um inscrito. Aí, agora ele conseguiu entrar. E cai o carrinho verde de novo, bom, agora vai, vamos lá. Vamos lá, eu estou há um tempinho aí sem jogar Rocket, a última vez que eu joguei foi aquela vez no PC lá. Opa, opa, então eu estou meio destreinado aqui no PlayStation 4. Ah, mas que merda de chute, porra. Eu gosto bastante do barulho que o Dominos GT faz, ele tem um barulho de carro antigo mesmo, eu acho muito da hora. Nossa, nossa, nossa. Ah, tentei jogar para trás para o Miser ali, mas foi muito errado. Nossa, linda. Boa, vai Gabriel. Boa, isso aí, mano. Quando os caras jogam, os caras jogam, né, velho? E eu não faço nada. Ó o passe. O Miser também está sempre participando das lives. E ele joga bem. Como eu sempre digo, se quiser jogar comigo, PSN na descrição, me manda solicitação, fala que você quer jogar Rocket League. E infelizmente eu não vou te chamar logo de cara, porque tem muita gente na frente. Tipo, eu vou chamando, se as pessoas não forem entrando. Se você der sorte de estar online bem na hora que eu for gravar. Uh, rapaz. Galera, outra coisa que eu vou começar a falar em todos os vídeos. Se você me ver online no PlayStation 4, é porque eu estou em live. Está tendo live no canal. Então, se você me ver online, corre aqui para o canal. E pode ter certeza que vai estar acontecendo uma live aqui. Beleza? Nem sempre vai ser de Rocket League. Pode ser de vários outros jogos. Então, se eu estiver online, é porque eu estou em live. Nossa, mas eu estou jogando muito estranho. Bom, acho que de recado são isso. Uh. Vou concentrar aqui, que eu acho que uma vitória a gente já sobe, eu espero. Eu ia voar muito. Nossa, alguém morreu hard. Estou sem turbo. Peguei. Não estou tendo tempo nem para treinar mais os Wild Reds. Nossa, o cara errou. Agora vai. Mas não foi. Olha ali, mano. Eu estou errando demais o que está acontecendo. Primeira partida do dia no Rocket League, é isso que dá. Nossa, consegui ainda. Nossa. Que... Boa. Nossa, vai para o gol. Nossa, mas foi para fora. Mentira. Nossa, deu certo ainda. Sai. Opa. Foi sem querer. Confesso. Quando é por querer, eu falo. O cara estava no caminho ali e não tinha o que fazer. Nossa. Tira daí, Gabriel. Uh. Lá lá. Sem turbo. Boa. Nossa. Tirei do Mise, velho. Não consegui ouvir ele pulando. Não. Boa. Boa. Concentrado aqui. Ah, mentira. Olha esse chute. Nossa, a bola voltou muito para... Ah, era para ela voltar para a frente ali, velho. Tem um cara aqui atrás, é. Tem um cara ali do outro time atrás. Ih, rapaz. Morreu. Está tranquilo. Nossa, ainda bem que eu estava no gol. Gastei todo o meu boost. Desenho de mais. Mais. Quero mais. Quero mais. Boa. Já era. Que isso? Eu não estou fazendo nada. Os caras estão tudo sozinhos. Vou largar o controle. E é. Pode é... Ter que jogar com um carro personalizado que eu não estou acostumado. Ainda bem que eu domino os GT que eu estou acostumado. Mas quando cai um carro diferente... Tem vários pedidos de carro diferente. Eu vou fazer. Estou nem aí. Não quero nem saber. Desafio é desafio. Aqui é desafio... Tag gelo na cueca. Galera está falando para... Um monte de gente me falou em live... Para eu fazer desafio. Quando eu chegar em... Uh, rapaz. Ah, merda. Eu tentei tirar. Ia dar certo. Quase. A gente está pedindo para fazer desafio. Quando eu chegar em 10 mil inscritos. Se chegar em 10 mil inscritos até o final do ano. Eu raspo a cabeça. Sério. Ih, rapaz. A gente devia ter prometido isso, não. Será que chega? Não sei. Se chegar eu vou ficar muito feliz. Ah. Não precisa se o cara marcar, não. Ficar aqui na defesa já era. Eu acho que esse jogo é nosso já. Sem chance. Mas para os caras... Yeah. Vamos ver se a gente sobe. GG. O que vocês acham de desafio aqui no canal? Eu não vou ficar fazendo tagzinha, não. Mas sei lá. Um desafio ou outro é legal. É interessante. Ah, não subimos. É sacanagem esse Rockchain. Vamos para a próxima partida. Bora para mais uma. Nossa. Eu esqueci de modificar o outro carro. De fazer outra modificação. Cacete. Espero que o carro... Cai. Espero que caia o carro vermelho. Pelo menos dessa vez. E... 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 Galera. Desculpa não ter tido live de Rockchain dessa semana. É que essa semana está muito corrida. E... Ah, merda. Eu vou ver se amanhã eu tento fazer. Não sei se vai dar tempo. Ah, mentira. Galera, é para ir para frente. É uma sacanagem quando isso acontece. Bom, se amanhã der tempo de fazer a live, eu faço a live. Então... Por isso que você tem que estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Para você... Ah... E receber notificação de quando eu começar a live. Porque nunca tem horário e data certa. Fiz merda, hein? Fiz merda. Uh, rapaz. Estou sem turbo. Nossa, me chutou muito aqui, hein? Ô, ô, ô. Capita, sai. Nossa. Boa. Vai subir, mas vai dar ruim. O cara vai pegar. Ninguém pegou. Passou, quicou. Ah, muito fraco. Sabe que o turbo é meu. Boa. Eu não estou fazendo nada. Nossa, boa. Golaço. Que isso? Meu Deus do céu. Que jogada. Menino Mises joga muito. Eu e meus famosos 110 pontos. Nossa, tem um cara lá com 256 de ping. Puxou o cara ali falando... Ué. Uh. Não tem nem o cara que está falando ali. Inútil. Nossa. Inútil. Para. Pô, você é muito inútil. 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 Nossa. Não consegui nem falar de tão errado que o cara escreveu ali. Bozinha é muito inútil. Espero que o Misivali foi. Tá, beleza. Uh, rapaz. Ah, chatão. Partiu todo mundo para o ataque. Se der contra-ataque, vai dar merda. Fiquei até quieto. Matei um cara ali para a gente ficar mais seguro, mas assim não deu. Problema não. Let's go. O Misivali falando que o pai dele ligou na hora errada. Ué. Boa. Golaço. Meu Deus do céu. Aí não tem defesa não. Não estou fazendo nada. Eu vou largar o controle aqui. Para. Não dá mais não. Tem que precisar jogar. Boa. 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 O Usamento, hein? Ah. Vira o plot certo, o capeta de saia. Nossa, mas que confusão, mano. Sai daqui. Ah. Não me debrou. Quase, hein? O chatão. Não pulei errado, consegui consertar no ar. Muito difícil disso acontecer. Ah, mas não vai. Não está querendo ir para o Goji, não. Ele não está querendo, não. Ah, beleza. O Mise me chutou. Caralho, Mise. Calma. Uh, deu certo ainda. Não tem turbo aqui. Calma. Está tranquilo, está favorável. Uh, rapaz. Sabia que ele ia errar. Usei. Deu certo, não deu. Ah, merda. Ih, o cara voou muito. Boa, Gabriel. Linda. Ah, o Mise defendeu meu chute. Meu Deus do céu. Não é possível. Não vou fazer gol nenhum hoje. Quando começa assim é porque o judinho não está favorável, não. acho que a gente vai ganhar de boa. Acho que a gente vai ganhar de boa. Nossa, gol contra. Quase, hein, mano. O Javali assustou ali, hein. O Javali virou até um ursinho, baby. Não tem a ver. Nossa, eu falo umas coisas, não dá a ver. Deu certo ainda. Olha eu passando ali só para aparecer na Globo. Porque está foda, mano. Ai, ai. Olha aí, estou fazendo nada. Nada, 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 nada. Ih, os caras desistiram da vida? Ah, o cara parado defendeu. Meu gol, meu chute. Ah, mentira. O cara defende até parado. Nossa, agora vai. Agora vai. Ah, vai se foder. Mentira, não. Sim. Mentira, não entra. Não entra de jeito nenhum. Que isso, irmão. Você é muito bom. Tirei do Mise. Ah, mentira. Os caras defendem todo tipo de chute que eu dou. Nossa, foi mais uma do Gabriel ainda. Que isso, que absurdo. Você viu? O cara defendeu meu chute parado. O cara defendeu meu chute porque eu estava livre na cara do gol. O Mise defendeu. O Mise que é do meu time defendeu meu chute. Meu Deus do céu. Ó, desafiador elite. Delícia. Era essa a peça que eu queria. Vamos para mais uma partida. Agora sim eu vou configurar o carro lá. E assim que ele estiver pronto eu já volto. Bom, o próximo carro que eu escolheu foi o Tuiler Gamer. E ele pediu para eu jogar com Octane. Na equipe azul, o carro verde e azul com o decalque opalescente, com a cor opalescente. E no outro, laranja e roxo. Porque eu acho bem da hora esse laranja e roxo. Combinou a roda Cristiano, que é uma das rodas que eu acho mais sem graça. Não sei, eu não vejo graça nela. Talvez se essa parte de dentro fosse mais clara, cinza ou branca, ficaria mais legal. Mas é uma roda que fica meio escondida. Como ele não escolheu o turbo, eu coloquei um turbo aleatório qualquer aqui. Porque faz tempo que eu não jogo com esse. E eu vou sem boné e sem antena. Beleza? Bora lá. Finalmente, última partida. Demorou para achar. Agora a gente está com todo mundo com Octane aqui. É o trio do Octane. Só que o meu Octane é o mais humilde, que não tem decalque fodão. O dos caras tem. E bora lá, então. Agora que eu percebi que o Gabriel está com uma roda lobo pintada, mano. Muito foda, muito foda. A roda lobo é a nossa que eu acho mais da hora. E pintada, então, no top. Nossa, e ela é bem valiosa. Como que agora o bagulho vai ser louco, mano. Estou no desafiador elite. Agora o bagulho vai pegar fogo. Ah, rapaz. Está pegando fogo, bicho. Caguei na merda. Nossa. Meu Deus. Agora deu ruim. Nossa, meu Deus. Caramba, o Biel ali. Conseguiu. Gabriel, Biel. Uh, mas deu ruim. Ainda bem que o Mises voltou. Ó, ó. Um de bradinha, de braudinho. Ai, me chutaram. Nossa, consegui. Finalmente, eu ia ficar muito puto porque os caras... É o quê? Não entendi. Oxi, que doideira. Então tá, subi mais uma divisão graças a isso. Ué. Os caras deviam ter compromisso. Sei lá, vamos mais uma partida. Oxi. Não entendi, então. Deixa eu falar com os caras aqui. Cara, esse foi o jogo mais rápido da minha vida. A desistência mais rápida. O jogo mais rápido da história. Guinness Book. Os caras tomaram um gol e já peidaram na cueca. Que isso? Um gol, um peido. Nossa, que absurdo. Até assustei. Ah, mas tem que acabar na merda, né? Tem que acabar no cocô. Olha lá, vou ler. O Arthur Muzel. Eu acho que é ele que é inscrito do canal. Que tava falando comigo aquela hora. Se for, salve pra você, mano. Ah, e o Muzel me bloqueando toda hora, velho. Eu ia chutar muito com o gol. Eu só odeio muito esse mapa. Vocês não têm ideia. Queria saber de quem foi a inteligência de botar esse mapa na ranqueada. Tipo, ele era legal enquanto tava no formato do Rocket Labs lá. Mas como ranqueado, nossa. Não dá, não. Olha aí, o Muzel ia bloquear muito o meu chute de novo. Não é por nada, não. Mas eu já percebi que direto nas lives o Muzel é muito afobado. Tipo, ele chuta e já quer chutar de novo. Não dá chance pros companheiros. Ele joga muito bem, mas tem que prestar atenção nisso, mano. Eu prefiro deixar pros companheiros que é mais certeza que eles vão acertar do que eu chutar. Vai pro gol! Vai pro gol! Nossa, que cagada! Eu espero que a galera não fique chateada com meus comentários, não. Porque sabe que eu sou bem sincero aqui. E eu sinto como se vocês inscritos aqui que conversam comigo fossem meus amigos mesmo. A gente já tem intimidade pra falar qualquer coisa. Olha o Muzel falando que eu tô jogando muito, fiz porra nenhuma. O cara é, é foda, né? Tipo, eu falo a verdade. Se tem atitudes que eu não gosto, eu falo. Tipo, aquela vez que o inscrito tava falando muito no meio da partida. Eu falei. Quando o cara começa a xingar muito os amigos, eu falo também. Não tem essa, não. Eu não tenho muita moral pra falar na hora de jogar. De falar de, ah, o cara joga mal. Mas, vocês entenderam, né? Não precisa ficar resmungando igual uma velha aqui. Uh, rapaz! Beleza, hein? Beleza, hein? Vocês viram? Essa lombada é muito bunda, mano. Quem inventou essa lombada gosta de dar o brioco. Só pode. Olha o guiote ali falando que joga muito. Deve jogar mesmo. Manda teta, ué. Se você for inscrito do canal, automaticamente isso já é muito bom. Os caras deviam colocar um troféu aqui no Rocket League. Se inscreveu no Geek Mixer, já ganhou um troféu de top. Opa, bate no gote. Gote, guito, guito, sei lá das quantas. Nossa. Merda. Desce aí, filho. Ô, louco! Deu uma cabeçada, bicho. Puta vida. Agora eu fiquei... Meu Deus. Meu Deus. Ah, a gente vai perder, será? Até gaguejei, enguasguei aqui. Meu Deus. O Mise. Ah. Acontece, mano. Acontece. Normal. Concordo com o Gabriel plenamente. Ah, o Arthur é ele mesmo que é inscrito no canal. Só pra você, mano. Esse mapa é muito bunda, velho. Nossa. Quem inventou esse mapa não é possível, mano. Ah, mas não é por isso que precisa no bar também. O mapa é ruim na lombada, mas tem o resto. Ô, gui, gui, não sei das quantas. Ô, seu merda. Xinga sua mãe, seu monte de bosta. Porque não quer ser reportado. Nossa, eu vou mandar... Nossa, eu vou usar esse cara muito. Odeio pessoas assim, velho. O cara fez porra nenhuma no jogo, praticamente. Tá em último do time e fica chorando. Uma vez eu tava jogando, eu fiz isso. O cara tava xingando muito. Eu fiz isso. Entendo o louco que eu tava gravando. O cara... Ô, louco. Desculpa, mano. Não posto esse vídeo, não. E eu nem tava gravando. É foda, né, mano? Às vezes os caras querem pagar uma de fodão na partida. Mas quando é pra revelar pro público, o cara é um chorão. Ainda bem que meus inscritos não são assim. Eu vou explodir muito esse cara, velho. Eu vou explodir muito esse cara. Nossa, Gabriel. Eita, porra. Ele devia estar olhando na bola e não me viu. Certeza. Ah, não. Mas o Mises saiu do gol. Meu Deus do céu. Eu vi muito o Mises no gol aquela hora ali. Olha, ele passou pra lá pra pegar o tudo. Nossa. O que que tá atrapalhando muito? Eu vou muito reportar esse retardado. Uh, rapaz. Galera, não fique com medo. Por exemplo, se você ver alguém xingando desnecessariamente, reporta mesmo. Porque eu sei que dá ban. Eu conheço gente que já tomou ban por xingamento e por coisa besta, sabe? Nossa, meu Deus. Olha o Mises joga demais. Cadê? Gui, não sei das quantas. Eu reporto mesmo. Foda-se. Você tá ofendendo todo mundo desnecessariamente e vai tomar uma reportada no meio da cara. O nome do canal é tua mãe, aquela vagabunda. Ai, o Gabriel foi. Ah, não. Uh, rapaz. Vão pra fora. Não acredito nisso. É só o meu chute que vão pra fora. O que que foi isso? Passou um vento ali. Acho que era o Mises. Boa. Eita. Nossa, eu tô quicando no nada. Que estranho. Ah, delícia. Chupa. Chupa essa gerambalada. Boa. Não, eu quero muito que esses caras percam. Eu tenho dó do Arthur que ele é inscrito no canal de boa, mas... Esse guito de merda aí só fica xingando. Ai, o Mises. E o boa. Ih, rapaz do céu. O merdão veio. O merdão veio. O cara tá em último do time, veio. Quer falar mer... Ah, fodeu. Errou. Errou. Ah, era pra explodir esse cara. Por que não explodiu? Nossa, agora eu vou zoar também. Fica um merdão. Nossa, eu fico puto com esses caras. Sinto dó do Arthur. Espero que não seja amigo do Arthur. Mas se for também, Arthur, seu amigo é um babaca. Aí, é o guito ali chorando. Nossa, tomou uma levantadinha ainda. Nossa, eu vou ter que explodir esse cara. Não é possível. Uh... Delícia, cara. Não tenho turbo. Boa. Não, já era. Jogão. Delícia, mano. Yeah. Oh, yeah. GG. Mas que jogo. Meu Deus do céu. Vou até fazer a dança maluca aqui. Ah, não consigo mais dançar. Oh, capeta. Não, agora... Esse cara meia ser xingado mesmo. Não, não é salvar replay. Não, vou... Yeah. Divisão 4 do desafiador elite. Se a gente passar pra divisão 5, depois a gente já sobe pro outro que eu acho que é o da estrelinha. Não é? Como que é o nome da estrelinha? Eu não sei. Em português, qual que é o nome ainda. Eu acho que é Rising alguma coisa. Ou é Rising ou roxo? Eu não sei, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos lá mandar um salve pra galera que comentou a hashtag no último vídeo. Beleza? Um salve mais uma vez para o Mize e para o Gabriel Biel. Obrigado mais uma vez ao Mize por ajudar sempre aqui nos comentários. Você é foda. Desculpa aí se você não curtiu meu comentário falando lá. Você entendeu? Espero que você tenha entendido porque você é muito foda. Beleza? Então, é isso, galera. Vamos lá e eu já volto. Bom, a hashtag do último vídeo foi jogo absurdo. E vamos lá mandar os salves pra galera. O primeiro aqui é o Gabriel Correia. Lemuel Oliveira Rios. Lucas Silva. Lucas Gamer Ninja. Menino Parcureiro. Vitor S. Killers i8. Caio Felipe. BR. Wolf Player. Paulo Henrique. It's Stoppa 1. Matheus dos Santos. Z Rafa Gamer. Guilherme Souza. João Couto. Rael Wilken. E Solo. Ai, Solo. Não sei. Pedro Maia. Bernardo Severo. Picarreta dos Deuses. Games Groove. Giovanni. Eu não vou falar o sobrenome dele porque toda vez eu erro. Então, ele pediu pra... Olha, ele falou. Ler meu nome certo dessa vez. Mas não tem como eu ler certo. Como que eu vou saber qual que é o certo? É Alturígio. É Alturi... Altaru... Ah, é Altarujo. Eu tô lendo Alturígio. Puta que barulha. Agora que eu percebi. Desculpa aí, Giovanni. Pedro BR393. Wallace Padua. Marcos Peixer. Richard Rue. Foquenice BR. Luca Player Games. Zayuri Gamer. Pedro BR393. Luiz Adriel. Dudu T. João Pedro. William Almeida. Gamer RXR. Zangu Games. Napoli Xbox One 011. Kawan Seguete. Dark MC. Nikão Gamer. Juan Cunha. Gaming BR. Matheus BR. Juan Silva. Explorer Player. Nicolas Bittencourt. Gamer Anônimo. Arthur Rue BR. Salve também para o Jean. KPDM. Black Death. Na Jogada. Língua Presa Gameplay BR. Carlos Henrique. Wallace Araújo da Silva. Lucas Tonon. Os 3 carinhas. Lorde. DXNK Gamer. E para o Mizzy. Que participou desse vídeo. Também. Bom galera. A hashtag desse vídeo. Nossa mano. Eu juro que eu não consegui pensar em uma. Deixa eu ver. Eu quero saber se vocês querem que eu faça um desafio quando chegar em 10k. Tipo raspar o cabelo. Não sei porque que eu inventei isso. Mas eu quero que vocês comentem em hashtag desafio 10k. Caso vocês queiram que eu cumpra o desafio. Esse vídeo teve mais ou menos uns 60 comentários no anterior. Se esse aqui bater 80 comentários. Pode ser que eu cumpra o desafio. Então coloque a hashtag aí. E você vai ganhar um salve no final do próximo Rumo ao Topo. Beleza? Galera. Outra coisa que eu queria pedir para vocês. É que eu estou fazendo uma série de terror. Eu sei que muitos tem medo de jogos de terror. Ou não gostam de jogos de terror. Não gostam de assistir. Mas se possível. Vai lá no vídeo de terror. E deixa um like lá para me ajudar. E um comentário se possível. Um dos dois. Eu peço isso porque eu gosto muito de jogos de terror. E eu queria que a série desse muito certo aqui no canal. Mesmo que você não assista. Seu like já vai ajudar muito. Seu comentário já vai me motivar bastante. Beleza? Então é isso galera. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.